Já é Estou 494 Estou no quilombo 420 Já é Você esta caindo? Nossa O cara bateu na minha frente Não deixa parar aqui e parar o vídeo O cara bateu na minha frente Foi um para um lado e para o outro Passei pelo meio Poxa Deixa eu parar aqui o vídeo Essa foi massa